Vamos criar um site no WordPress, que é um sistema de gestor de conteúdos, CMS, Content Management System, e que é a melhor plataforma que se pode utilizar para criar um blog. E também é das melhores que se pode utilizar para criar um site, mesmo para uma empresa. Vamos usar um sistema gratuito para criar o site. O WordPress é gratuito, no entanto, precisamos de um serviço de alojamento para o colocar, que normalmente é pago, e neste caso, como vamos ter um exemplo sem gastar absolutamente dinheiro nenhum, vamos utilizar a plataforma do WordPress para criar online. Temos duas possibilidades, ou fazemos download do WordPress, que é gratuito, e colocamos um alojamento, que é pago, e temos todas as funcionalidades, ou criamos online, que é totalmente gratuito, mas com algumas limitações de funcionalidades, mas que para este caso serve perfeitamente. Carregamos o botão Entrar Agora, e agora vai-nos perguntar qual é o nome do blog. Se nós utilizarmos esta opção com o WordPress, como podem ver, tem um custo de zero, porque vai ficar com o nome do WordPress associado, vai ficar o nome do blog, .wordpress.com. Podíamos registrar um domínio, como veem, por exemplo, .com, e iria custar 17 dólares por ano, mais um custo do alojamento, que poderia ser, por exemplo, 50 dólares por ano, por 60 dólares, aproximadamente 50 euros por ano, poderia-se ter uma presença online com todas as funcionalidades. Neste caso, vamos fazer gratuito. Vamos registrar o nome do blog, vai ficar vascomarques.wordpress.com. O nome do utilizador, por defeito, coloca o nome do site. Devemos deixar estar aqui, é para facilitar a memorização. Depois, vamos definir uma password, e temos que a confirmar. Ela pode não ser boa o suficiente em termos de segurança, e se não for... Pronto, já colocamos a palavra passe, agora temos que recolocar um endereço de e-mail. Podemos subscrever o blog para receber notícias por e-mail, novidades, sobre o WordPress. Vamos subscrever. E depois carregamos o botão Registar. Agora está a correr o processo de registro. E agora temos que ir ao nosso e-mail, para ativar o processo de registro. Portanto, recebemos no nosso e-mail, um e-mail da WordPress, com um link, que temos que clicar nesse link, para confirmar o registro. Portanto, depois de recebermos o e-mail, clicamos no link para ativar. Portanto, este é o e-mail de ativação. Clicamos no link, e automaticamente vai ficar ativo o blog. Depois de estar ativo, estamos prontos para fazer login na administração. Vamos colocar o nome do utilizador que definimos, que por defeito é o nome do site. E vamos colocar a password, que inicialmente colocamos. Fazemos início à sessão. Cá está. E já fizemos login. Ele, por defeito, pergunta se queremos criar outro blog. Neste caso, não o queremos. Portanto, pode confundir, aparecer aqui o novo interface. Parece que não foi criado, mas foi. Já temos My Account, que nos permite ingerir o blog. Clique em My Account. E neste My Account já posso entrar no meu blog, como podem verificar. e em que posso configurar tudo. O primeiro passo que se deve fazer, depois de entrar no blog, é colocar o blog em português. Para isso, vamos à opção Settings, General. E temos aqui uma opção, que por defeito está em inglês. E vão colocar em português. Português de Portugal. Neste caso, português, tem o português de Brasil. Save Change. E agora já temos o blog todo em português, que facilita o trabalho nele. Agora, vamos ao botão Posts. Que são mensagens. E vamos criar a nossa primeira mensagem. Novo post. Colocamos um título. E depois colocamos um texto de apresentação do blog. E depois disso, carregamos o botão Publicar. Depois de publicar, já podemos ver o blog, como é que ele está. Podemos, ou carregamos o botão Ver Post, e vemos só esta mensagem no blog. Ou se carregamos no botão, o meu blog, automaticamente ele redireciona para o blog. E mostra-nos como é que está o exemplo. Nós já temos o título e o texto de exemplo. Temos esta imagem gráfica, que de seguida vamos ajustar. E já temos o blog criado. Agora, vamos mudar o tema. Portanto, o template ou a interface gráfica. Vamos outra vez na minha conta. Agora que está em português, já aparece português. E vamos ao separador Apresentação. Temas. Agora temos uma série de temas. Aleatoriamente, eu sugiro-nos alguns. Podemos ver aleatório. Podemos ver os mais populares. Os mais utilizados. Os que são recentes. Os premium. São pagos. E A a Z, vemos todos. Vou carregar no A a Z. Estão disponíveis 115 temas. Portanto, agora podem navegar. Por todos estes temas. Carregar no botão 2, 3, etc. Para ver mais páginas de temas. Podem pré-visualizar. Para ver o aspecto do tema. E depois, se gostaram do site, podem logo ativar. Carreguem aqui neste botão ativar. Se não gostaram, podem fechar aqui. Ou carregar aqui fora. E ele sai. Neste caso, vou ativar este tema. Depois, o tema que se aplica. Consegue-se personalizar imagens. Nem todos. Por exemplo, este aqui não é possível personalizar. De acordo com o tema, é possível personalizar menus, extras e outro tipo de definição. Por exemplo, este aqui. Como tem aqui uma imagem. É possível personalizá-la. Vamos escolher este. Até para ver como é que podemos personalizar. Portanto, aqui já temos opções de fundo. De mudar a imagem de fundo do tema. O que pode ser interessante. Portanto, agora vamos ver como é que colocamos um vídeo de YouTube no blog do WordPress. Vamos ao YouTube. Pesquisamos pelo vídeo que queremos. E depois de encontrar o vídeo, vamos copiar o endereço. Que está cá em cima, na barra do explorador. Copiamos. Ctrl-C. Ou clico direito de copiar. E depois vamos a posts. Novo post. E depois no novo post, vou colocar o título. Posso colocar o texto. E depois disso, vou carregar no segundo ícone. Que tem um ícone de vídeo. Carrego neste ícone. E vou colar o endereço. Onde diz de uma URL. URL é o endereço. Vou colar o endereço. E faço inserir no post. E ele vai colocar aqui um tag específico. Portanto, um código específico para reproduzir o vídeo. Eu vou dar o nome a este post. Poderia colocar aqui uma descrição. Como remover a imagem. E depois posso publicar. Depois de publicar. Eu posso, vai aparecer um botão que me permite ver de imediato como é que ficou no blog esta publicação. Que é o botão ver post. Carrego neste botão. E lá vou-me num novo separador. E mostra-me como é que ficou o vídeo que eu introduzi. Coloquei aqui a minha descrição. Coloquei o vídeo. Por defeito, este tema já coloca aqui a possibilidade de partilhar com amigos no Twitter e no Facebook. O que é interessante. Tenho este tema que depois de seguida podemos personalizar estes menus. Colocar mais ítems, conteúdos, mudar a imagem. Etc.